Obrigado. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2016. Passaremos a leitura do trecho bíblico com a vereadora Laís Teixeira do PP. O senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Palavra do senhor. Passaremos a leitura da ata número 28 de 2016 da sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2016. Aos oito dias do mês de agosto do ano de 2016, às 19 horas, com a presença do senhor presidente e vereador André Soares do PP, que é invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira do PDT, D'Angelo Mota do PDT, Júnior Nazareth do PP, Jadar Silva do PTB, Júnior Pereira do PDT, Laís Teixeira do PP, Doutor Luiz do PDT e Tonio Araújo do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente solicitou o vereador Júnior Pereira do PDT para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor presidente convocou a secretária vereadora Laís Teixeira do PP para realizar a leitura da ata número 27 de 2016, da sessão ordinária do dia 1 de agosto de 2016. Após, colocou em discussão a posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. A secretária passou a leitura das correspondências. Na sequência, solicitou a secretária vereadora Laís Teixeira do PP para fazer a leitura das proposições. Expediente 25 de 2016, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira do PDT. Expediente 26 de 2016, pedido de providência de autoria dos vereadores André Soares do PP, Laís Teixeira do PP, Jinei Nazaré do PP e Jadera Silva do PTB. Expediente 2 de 2016, projeto de resolução de autoria da mesa diretora no espaço destinado... da mesa diretora. No espaço destinado aos líderes, usou a palavra o vereador Jadera Silva do PTB, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 1. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usou a palavra o vereador Júnior Pereira do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 2. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usaram a palavra os vereadores Laís Teixeira do PP, onde solicitou que fosse incluído na pauta do expediente 27 de 2016, pedido de providência de autoria da bancada do PP, do PTB e do PDT. E o vereador Júnior Pereira do PDT, que também solicitou a inclusão do expediente 12 de 2016, requerimento de sua autoria, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3. Logo após, o presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Expediente 12 de 2016, requerimento de autoria do vereador Júnior Pereira do PDT, aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais, agora a palavra os vereadores Sônia Araújo do PMDB, Júnior Pereira do PDT, Laís Teixeira do PP e vereador André Soares do PP, sob a presidência do vereador D'Angelo Mota do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 4. Nada mais a tratar. Encerrou a presente reunião às 20h05, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 15 de agosto de 2016, às 19h, na sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. André Soares do PP, presidente, e Laís Teixeira do PP, secretária. A ata está em discussão. Não havendo interesse em discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanece sentado, aprova. Se coloca de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores, direito de retificá-la por escrito, dentro dos prazos regimentais. Passaremos a leitura das correspondências, também com a secretária vereadora Laís. Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Educação, Escola Estadual de Ensino Fundamental, 11 de abril. Ofício 95 de 2016. Mostradas 8 de agosto de 2016. Prezado presidente da Câmara de Vereadores. Conforme solicitação nesta casa, através do pedido de informação do número do expediente 61 de 2016 dos vereadores, na data de 27 de julho de 2016, a escola 11 de abril tem a informar que foram adquiridos 26 instrumentos musicais da empresa Ariela da Silva Lucas, através da nota fiscal 006805-518, série 890, em nome do CPM da escola, com data de 26 de dezembro de 2014, no valor total de R$ 6.184, com recursos do FNDE. dos recursos do projeto Mais Educação, onde tem a assinatura do diretor, que assinou a referida nota como sendo serviço prestado, e o recebimento dos produtos na mesma data. Os referidos instrumentos musicais foram passados para o setor de patrimônio, junto à 11ª CRE, no dia 6 de abril de 2015, pela então gestão, segundo listagem oficial do patrimônio da escola. Assumimos a gestão desta instituição escolar no dia 31 de dezembro de 2015, sendo que constatamos que a escola não tem todos esses instrumentos musicais, em seu patrimônio e uso. Consta apenas com duas escaletas, K32 Azul, sendo assim, foi informado ao Conselho Escolar da escola 11 de abril, a falta destes instrumentos musicais, assim como a 11ª CRE, através do setor financeiro, do setor de patrimônio e o próprio coordenador adjunto. Na mesma época, procurou-se o professor Álvaro Antônio da Silva Santos, diretor da gestão anterior, para resolver esta situação, sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Carla Mabel de Lemos Chaves Santos, diretor da escola. Ofício 191 de 2016, Gabinete do Prefeito, mostrada às 12 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, na oportunidade cordialmente, cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presidente caminhar a resposta às seguintes solicitações, pedidos de informações 58, 59 e 60 de 2016. Estes respondidos pelos memorandos 203, 197 e 196 de 2016. Sendo que a via subscrevemos, assina Alexandre Galdino, Prefeito Municipal. Justiça Eleitoral, 12ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, ofício 38 de 2016, mostrada às 9 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, requisito a vossa excelência, seu plenário desta Câmara Municipal de Vereadores, nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 9 horas, para a realização de treinamento de mesários, eleições 2016, com turmas de até 35 participantes. Solicito ainda, se possível, a disponibilização de projetor multimídia, para a apresentação do vídeo de treinamento. Assina o juiz eleitoral, Dr. Rogério Renner. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mostrada às 25 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mostradas, vereador André Soares. Presidente do senhor, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, fundada no dia 24 de junho de 2004, e presente em todos os estados do Brasil, com sua sede nacional na cidade de Porto Alegre, representada nesta cidade, demonstradas pelos signatários desta, vem muito respeitosamente ao legislativo deste município, solicitar a doação de uma área de terreno, para que possa melhor desenvolver nesta cidade, e no município de Mostradas, as suas atividades eclesiásticas, educacionais e comunitárias, testemunhando o amor de Cristo, em palavras e ações de amor, para o connosco semelhante. Na esperança de contar com a bondade de espírito público e democrático dos senhores vereadores, da presente legislatura, despedirmos, atenciosa e fraternalmente, assinam os representantes das famílias luteranas, residentes em Mostardas, e o pastor comissionado. Assina Magno Pereira da Silva, Daiane Castro, Reverendo Arnildo Schneider, Edson Grunde, Larissa e Marcos Minger. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, Brasília, 18 de julho de 2016, Exertíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mostradas, de acordo com a legislação vigente, informamos sobre a liberação de recursos destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. São essas as correspondências, presidente. As correspondências vão ao arquivo da casa e ficam à disposição dos vereadores. Passaremos a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo com a secretária Viradora Laís. Obrigado. 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 Pedido de informação de autoria da bancada do PP, do PDT e do PTB, encaminhado ao Poder Executivo. Processo 65 de 2016. Excelentíssimo Senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, os vereadores que a Pai subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Solicitamos o fechamento parcial da prestação de contas da Prefeitura, Empresa FR e a GESP no que tange ao evento da Expo Agro. Por favor, discriminar o que não está nesta prestação de contas. Nossa solicitação busca esclarecer dúvidas baseadas na função fiscalizadora que é inerente às leis dos legisladores. Mostradas 9 de agosto de 2016, assinam os vereadores do PP, do PDT e do PTB. Pedido de informação de Autoria da Bancada do PTB e do PDT encaminhado ao Poder Executivo. Excelentíssimo Senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, os vereadores que a Pai subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. O requerimento dos alunos que solicitaram a adesão ao programa Assembleia Livre Municipal com a data do pedido, bem como o resultado da análise dos documentos e comprovantes de pagamento do benefício aos alunos. Caso tenha valores em aberto, favor discriminados e informar a previsão de quitação dos valores e quanto é de direito a cada um deles. O pedido busca-se baseado na função fiscalizadora que é inerente às leis dos legisladores. Mostradas 9 de agosto de 2016, assinam os vereadores do PTB e do PDT. Pedido de informação de autoria do vereador Tony Araújo do PMDB encaminhado ao Poder Executivo. Expediente 67. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que a Pai subscreve nesta oportunidade de solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostradas, o seguinte pedido de informação. Como era feita a contratação do transporte escolar no município nos anos de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012? Se era terceirizado ou havia concessão? Assina o vereador Tony Araújo, vereador do PMDB. Pedido de informação de autoria do vereador Tony Araújo do PMDB encaminhado ao Poder Executivo. Expediente 68 de 2016. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, abaixo subscreve nesta oportunidade de solicitar o encaminhamento ao Poder Executivo de Mostradas, o seguinte pedido de informação. Qual o valor ficou a pagar do RPPS ao final de 2012 e se já foi pago, qual o valor com juros? Tony Araújo, vereador do PMDB. Pedido de providência de autoria da bancada do PP, do PTB e do PDT, encaminhado ao Poder Executivo de Mostradas. Processo 28 de 2016. Excelentíssimo senhor André de Lemos Soares, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem vêm nesta oportunidade de solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que seja providenciado o atendimento médico no Balneário Mostradense, pois o Balneário encontra-se em torno de 30 dias sem este importante atendimento. O pedido justifica-se devido ao anseio da comunidade que necessita e carece de atendimento médico. Mostradas 9 de agosto de 2016. assinam os vereadores do PP, do PTB e do PDT. São essas posições, presidente. Passaremos então o espaço destinado aos líderes. São cinco minutos para cada líder pela ordem de rodízio. Pela ordem, na noite de hoje, vereador Jader Silva, líder do PTB. Agradece. Vereador Laís Teixeira, líder do PP. Com a palavra, vereador Laís. Cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que acompanha os nossos trabalhos aqui na casa nesta noite e também que nos acompanha através da internet. Senhor presidente, eu venho nesse espaço de liderança do Partido Progressista de Mostradas dizer à nossa comunidade, doutor Luiz, que a partir de amanhã, na verdade hoje, à meia-noite, está liberado o nosso período, o nosso pleito municipal e então, a partir de amanhã, a nossa comunidade estará conhecendo as propostas da candidatura do Partido Progressista de Mostradas, onde estará recebendo o nosso candidato, excelente candidato a prefeito e ex-vereador desta casa, Moisés Pedoni, o nosso vice-prefeito, que também já foi vereador desta casa, foi secretário de saúde, foi duas vezes prefeito, o nosso candidato a vice, Mário Vitorino, onde estarão apresentando propostas concretas, vereador Adelino, uma proposta de realidade em cima dos anseios da nossa comunidade, que está carecendo e muito, cada dia que passa, mais ainda, os nossos serviços estão, nossos municípios estão defasados, para não dizer que estão terminados, vereador Juney, então o Partido Progressista vem com uma proposta para tentar retornar ao executivo municipal e devolver à nossa comunidade serviços básicos, serviços com qualidade, em cima daquilo que as pessoas desejam, que as pessoas almejam. Então, eu já quero convidar a todos que sentirem vontade de estarem conosco nesta caminhada, são todos bem-vindos. O vereador André Soares já falou em uma outra oportunidade, não foi aqui na casa, se alguém que não era, que não estava na caminhada passada junto conosco, o vereador Juney, que não se constranja de se juntar conosco, se entender que o nosso, que o nosso plano de governo que nós vamos apresentar é o que a nossa cidade precisa, que venham se juntar juntamente conosco. Assim como os nossos candidatos, como o nosso candidato a prefeito e o nosso candidato a vice, a nossa cidade também, a partir de amanhã, o vereador Juney, estará recebendo em suas casas, estará recebendo as visitas da nossa nominata de vereadores, que irá concorrer ao pleito no dia 2 de outubro, para estar aqui nesta casa, dando continuidade ao trabalho que a gente já vem, que a gente vem desempenhando nesta legislatura. Temos uma diversidade, diversidade de candidatos para todos os gostos, temos jovens, temos meia-idade, temos candidatos um pouco mais experientes, vereador Adelino, e que são excelentes candidatos, vereador D'Angelo, então, vereadores que estarão visitando cada um de vocês, cada um dos senhores, cada um das senhoras. Então, ficam todos convidados para estarem junto conosco durante essa caminhada que estará iniciando hoje a partir da meia-noite. Seria isso, presidente, eu volto no próximo espaço. Obrigado, vereador Alaias, pela ordem, vereador Tony Araújo, líder do PMDB, agradece. Vereador D'Angelo Mota, líder do PDT, também agradece. Passaremos, então, o espaço destinado ao grande expediente, são dez minutos para cada vereador, também pela ordem de rodízio. Primeira noite de hoje, vereador Tony Araújo, do PMDB. Vereador Tony, com a palavra, dez minutos. Presidente, colegas vereadores, vereadora Laís, a plateia que nos acompanha nesta noite, e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Em primeiro lugar, presidente, da mesma forma, quero falar aqui rapidamente sobre noticiários que eu vi passando na nossa RBS, Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, sobre o acendimento da chama em triunfo, onde foi citado o nome de Mostardas, onde irá ter o acendimento da chama em 2017, mas uma conquista do nosso município que eu costumo dizer, vereador Jair, depois da abertura da coleta do arroz, mostardas, passou a ter mais visibilidade, mais as pessoas, o turismo aumentou, não desfazendo qualquer outra festividade, qualquer outro movimento, qualquer coisa que já esteve no nosso município. E parabenizar toda a equipe que se fizeram presente lá, entre outros que estiveram, o Fabrício, o Télcio, a Ana Pérez, o Nilo, o Cleone, o Márcio Henrique, o Seu Durval, entre outras pessoas que foram lá participar deste grande evento, Parabenizar pela organização, pelo empenho de todos em se unir, doutor Luiz, para que tenha esse acontecimento brilhante, brilhante do nosso município. A todos, prefeito, executivo, todos que se fizeram de uma forma ou de outra presente, onde, com certeza, independente de quem estará em 2017, presidente André, vamos ter prefeito, com todo o executivo, todas as entidades pensaram no município. No município. Que, com certeza, vai melhorar, vai continuar a mostrar onde ela sempre merece, no topo bem representado. Isso é importante, não é, doutor Luiz? importantíssimo. Então, parabenizar toda a equipe por essa organização que vem em 2017 com muitas coisas boas. Também, da mesma forma, presidente Laís, perdão, sempre presidente, já foi presidente, a gente, o costume, fala, né, vereador, vereador Laís, falou aqui amanhã, teremos, a partir da meia-noite, começa o nosso período eleitoral, aonde, vamos poder, vereador Gera, apresentar propostas, o que foi feito, o que pode ser feito, muitas coisas que o eleitor hoje, ele quer ouvir propostas, ele não quer ouvir aqui, fulano não vale nada, isso aqui, vamos apresentar propostas, tem aquele que tem a sua bagagem, tem aquele que trabalhou, né, vereador D'Angelo, quatro anos, em prol da comunidade, tem aqueles do tapim das costas, que agora, todo mundo é bom, esse é bom, aquele é bom, lembrar até do tataravô, vereador André, nessa época, mas o povo está vendo, é uma eleição diferenciada, que todos vão poder, ver, as propostas de cada um, são 45 dias, eu digo que não vai ser os 45, porque a gente fala 45, mas se resume, a gente sabe que os candidatos não vão conseguir, eu digo, eu tiro por mim, impossível tu visitar cada casa, né, vereador D'Angelo, do interior, do Bacuari, ao rincão, porque é praticamente possível, e muita gente, repriso, muita gente vai ver na hora do voto, quem realmente trabalhou pela comunidade, doutor Luiz, uma pessoa, que dispensa comentários, sempre falei aqui, jamais, não é doutor Luiz, porque o senhor defende as suas ideias, eu defendo a minha, que eu vou mudar a minha, para mim, o senhor vai ser aquela pessoa diferenciada, como sempre, tem gente que não gosta, que eu elogie o doutor Luiz, para mim, ó, importante, é que eu admiro o trabalho dele, assim como o vereador D'Angelo, faz um grande trabalho na comunidade, mas que possamos, ter, e fazer uma campanha limpa, leal, que o povo de Mostardas, quer ouvir proposta, quer ouvir, seu candidato, quer ver, quem é quem, e quem, e já, parabenizar, vereador André, todos os pré-candidatos, que colocaram seu nome à disposição, porque a gente sabe que não é fácil, do jeito que a política está nacionalmente, o pessoal não quer, mas nem as urnas votar, seu Vilas, meu amigo, se faz presente nessa noite, o pessoal está, 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 desacreditado, com tudo, com roubos, isso e aquilo, então, que possamos, ir, no corpo a corpo, tentar, conseguir, e apresentar nossas propostas, que, possamos ter, uma caminhada, igualitária, justa, e que, vençam melhor. Obrigado. Obrigado, vereador Tony, pela ordem, vereador Adelino Silveira, do PDT, cede o espaço ao vereador Júnior, dez minutos, vereador Júnior, com a palavra. presidente André, colegas vereadores, vereadora Laís, vereadora Adelino, agradeço pela cedência do espaço, e comunidade, que nos acompanha, nesta reunião, nesta noite de hoje. senhor presidente, em primeiro lugar, hoje nós tivemos, vereador Geda, tínhamos a reunião, da comissão de obras e serviços públicos, quero agradecer, vereador Adelino, o vereador Adelino, já agradecendo o espaço, que é a cedência do espaço, de hoje, do grande expediente, vereador Adelino, vereador D'Ângelo, vereador Tony, também estiveram na reunião, da comissão de obras e serviços hoje, obras e serviços públicos, a qual, sob a presidência do vereador Júnior, por motivos, motivos de força maior, digamos assim, não pôde se fazer presente, vereador Júnior. E, a gente sabe, da sua capacidade, de condução dos trabalhos, e aí, eu tenho, tenho a certeza, que eu fiz o que pude, para chegar próximo, de vossa senhoria, na condução dos trabalhos da comissão. Mas, em relação ao assunto, vereador Tony, e a discussão da comissão, hoje, era, as empresas, as empresas, que prestam serviços, de transporte coletivo, dentro do município. Nós discutimos hoje, prestação de serviço, nós discutimos hoje, valor da passagem, nós discutimos hoje, o trâmite, juridicamente, o porquê, que estava funcionando, até hoje, por decreto, e quando, na verdade, a lei não permite, não permite, o secretário, que respondeu todas as perguntas, tranquilamente, a gente fez da maneira, conduzimos o trabalho, de uma maneira, bastante, salutar, digamos assim, e, ficou bem claro, vereador Júnior, ficou bem claro, as linhas de ônibus, as concessões, que não existem em Mussaras, ficou bem claro, por parte do governo, que não existe concessão, de linha de ônibus em Mussaras, existe, o uso, da linha, a liberação, do uso da linha, por decreto, e isto, não existe, essa possibilidade, não existe, no ordenamento jurídico, então, a nossa comissão, vai, vai fazer a degravação, da nossa reunião, e ficou, parece-me que também, em outros governos, existiu este problema aí, mas, nós temos que cobrar, de quem é governo, quem é governo, que tem que nos explicar, quem é governo, que prometeu de resolver, todos os problemas, está aí, um grande problema, para Mussaras, instaurado no município, nós necessitamos, que transporte coletivo, de Mussaras, que seja, concedido pela prefeitura, que seja, para uma empresa terceirizada, mas com qualidade, com valor justo, e dentro das regras, dentro das regras, nós, foi discutido hoje, vereador Junei, que em 2012, 2013, foi pago, para o transporte escolar, para uma empresa particular, duzentos e poucos mil reais por ano, e nós estamos chegando, vereador D'Angelo Mota, nesse ano de 2015, no orçamento, em torno de meio milhão de reais, para a mesma empresa, e não tem grandes mudanças do transporte, não, não tem grandes mudanças, o que tem, é a mudança dos valores, sem uma explicação plausível, então, a nossa comissão, está fazendo um belo trabalho, vereador Geder, e vamos continuar com esse trabalho, quem será beneficiado, será a nossa comunidade de Mostaras. Mais um outro assunto, vereador Junei, vereador Geder, nós somos de outra comissão, a comissão de finanças e orçamento, aqui nessa casa, é a qual esta até sou eu o presidente, mas os colegas, todos os dois colegas, têm autonomia total, no debate, sem problema nenhum, e foi muito discutido, vereador Junei, por nossa comissão, as cinco parcelas do ano passado, do fundo dos servidores. Veio aqui para essa casa, foi discutido, foi debatido, foi votado, e até então, vereador Geder, essas cinco parcelas, não foram pagas, não foram pagas, estavam numa burocracia, a gente já nem sabe, a quem mais responsabilizar, a gente só sabe, o conhecimento que a gente tem, é o seguinte, em cinco parcelas, deve estar um somatório, de um milhão de reais, de dívida da prefeitura, para com os servidores, para com o fundo dos servidores, e, de neste ano de 2016, fora essas cinco parcelas, que soma um milhão de reais, no ano de 2016, vereador Geder, chegou um ofício hoje, hoje não, chegou um ofício, essa semana para mim, que tem mais duas parcelas, vem atrás, duas parcelas, a parcela do mês de maio, deste ano, não foi paga, e a parcela do mês de junho, doutor Luiz, isso, dará um somatório, de em torno de 400 mil reais, que o município, além do milhão, mais 400 mil reais, de dívida, dessa gestão, a dívida, da prefeitura municipal, de Mostaras, para com os servidores, a nossa preocupação, tem servidores se aposentando, esse dinheiro, é importantíssimo, para a manutenção do fundo, isso é um desrespeito com o servidor, desrespeito com o servidor, concursado, presta o concurso, trabalha até os seus dias de aposentadoria para o município de Mostaras, e se continuar nos moldes dessa gestão e dessa administração, corre o risco, quando se aposentar, não ter de onde tirar o seu salário, então, é lamentável, é lamentável, quando uma administração não respeita, não respeita os servidores municipais, não sei até quando, melhor, sei, vereador Jéssica, até quando, a partir de 1º de janeiro vai ter uma gestão, sim, que tenha respeito para os servidores, que dê tranquilidade para esse servidor prestar os seus serviços e, no final de sua aposentadoria, ter a tranquilidade de receber os seus salários, porque Mostaras carece, sim, de uma administração que respeite principalmente a comunidade, principalmente os servidores municipais. Então, esses tipos de coisas que a gente fica discutindo e debatendo, às vezes, a gente se sente na obrigação de levar a conhecimento da comunidade. Eu, hoje, essa semana, eu estava no centro da cidade e as pessoas vieram me atacando, vereador Jéssica, e é um assunto que o senhor falou duas, três vezes nessa tribuna e, como eu não tinha conhecimento e ninguém tinha me falado, eu tinha conhecimento da veracidade, até por ser colocação de vossa senhoria, mas me disseram que o troço é feio de verdade. O posto de saúde do quarto distrito, vereador Júnior aí, não tem iluminação, é as escuras, é as escuras, não tem luz, não tem nada, presidente André, os colegas vereadores querem uma parte, para mim não tem problema não, só não segura o relógio. Com certeza, Júnior, é verdade. Inclusive, as fossas estão quebradas e o forro está caindo. Isso aí é lamentável. Isso é lá, o vereador Aquilino, aquele prédio do Poço de Saúde é novo. Eu não sei expressar exatamente o tempo que foi feito aquele prédio ali, mas foi agora muito pouco tempo atrás. O vereador Tony, não tem como crítica, vereador, o senhor falou em fazer propostas e dizer o que foi feito. Essa administração não manteve nada do que foi feito. Não manteve o Poço de Saúde do 4º Distrito, por exemplo. Essa administração não manteve o mínimo das paradas, os abrigos de ônibus. Essa administração não manteve o depósito do fundo dos servidores que vinha rigorosamente sendo depositado. Dizer o que de proposta, dizer o que foi feito. Se não foi feito, nada, presidente André. Não foi feito nada a não ser deixar decair as construções, os benefícios que foram construídos para a comunidade. Então, a título de alerta para a comunidade, quando baterem as suas portas ofertando grandes promessas, ofertando Dubai próximo de mostardas, preste atenção, preste bastante atenção. Alguém pode me cobrar desse meu discurso aqui, presidente André. Mas errar é humano. Errar é humano. E eu não tenho problema nenhum, vereador Geder, de fazer uma defesa de um projeto e quando eu ver que não temos um líder para conduzir aquele projeto, eu sou obrigado a abandonar. Posso ser cobrado? Posso ser cobrado e não tenho problema nenhum. Assumo o erro que tive. Mas sou responsável para ajudar, fui responsável para colocar e sou obrigado, sou responsável a mudar o leme dessa história. E estou agarrado, sim, enganchado nessa campanha com essa visão. Com essa visão. Nesses dois últimos minutos, vereador Geder, eu sou obrigado a fazer algumas colocações. E eu vejo o vereador Adilino, o vereador Tônico comentou em breve a abertura da colheita e não tenha dúvida, vereador Geder, não tenha dúvida que a maior festa de mostardas foi a 24ª abertura oficial da colheita do arroz. Não tenha dúvida disso aí. Não tenham dúvida que foi a festa que mostardas menos gastou. Dinheiro dos cofres públicos. Com a parceria da Câmara, o presidente André na época, com o reconhecimento de todos os vereadores, não tenham dúvida. Foi uma festa que levou o nome de mostardas para o mundo. Não tenham dúvida. Mas temos que deixar claro. Temos que lembrar um detalhe. Este projeto se iniciou lá na legislatura passada, a qual o vereador André era nosso companheiro aqui dessa casa, o vereador Grace também era companheiro dessa casa. Nós tivemos um trabalho desta Câmara para a reestruturação da Associação dos Arrozeiros com o intuito de trazer a abertura da colheita de arroz para Moçadas, vereador Junaí. Fizemos um trabalho formiguinha desta casa e o Executivo Municipal chegou por telefone uma hora da manhã informando que a abertura da colheita seria em Moçadas. Foi um trabalho essa Câmara, sim. Iniciei o trabalho, iniciei, fui o relator da história, mas com parceria de todos os vereadores, vereador André, vereadora Grace, vereador, na época, Alexandre Mesquita, todos enganjados para trazer a abertura da colheita da roça para Moçadas. Isto é um trabalho que dignifica, que demonstra um interesse por Moçadas. Não, é uma festa que leva 300, 400 mil reais, só quem tem lucro é o pessoal que vende fora. E o nome de Moçadas fica aí devendo para o fundo dos servidores, não arrumando os postos de saúde, deixando Moçadas abandonadas. Então, 20 segundos, presidente, Moçadas precisa de uma administração, um gestor, de verdade, para colocar o barco no rumo certo. Presidente, volto para o seu espaço. Obrigado, vereador Júnior, pela ordem. Vereador D'Angelo Mota, 10 minutos, vereador D'Angelo. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje, esse espaço de grande expediente, senhor presidente, eu gostaria de falar, aproveitando as pronúncias da vereadora Laís e do vereador Tony, como líder de bancada, vereador Adilino, vereador Doutor Luiz e vereador Júnior Pereira, creio, vereador Júnior Ney, que não necessita mais que eu fale aqui, nesta tribuna, aqui na casa, porque isso eu vou fazer a partir de amanhã, pela manhã, quero me acordar bem cedo amanhã, vereador Tony, seis horas da manhã, seis e meia, fazer meu chimarrão, e vou para a campanha eleitoral. Levando o nome do meu candidato a prefeito, Domingos Antônio Tadeu da Silva Terra, do meu vice-prefeito, Pereirinha, e isso é o que eu vou fazer incansavelmente até o dia 30 ou dia 1º de outubro que será permitida a campanha eleitoral. E isso eu vou fazer com prazer, vereador Adilino. E isso eu vou fazer com garra, com vontade e com determinação. Eu, quando entro numa campanha, vereador Tony, eu entro para ganhar. E vou dar o máximo de mim para que isso aconteça. Respeito todos os colegas, respeito os nossos oponentes que fazerão parte de duas chapas que concorrerão, não vou dizer, contra nós. São nossos adversários políticos, vereador Adilino, mas que merecem o nosso respeito particular, pessoal, vereador Tony, embora divergindo de ideias, e vamos divergir, isso é normal. Mas vamos levar o respeito, vereador Juney, e vamos tentar, a nossa parcela, o nosso partido, vai tentar e vai contribuir para que as eleições possam acontecer naturalmente dentro do nosso município e da melhor paz possível. Não vou falar sobre o nosso candidato prefeito hoje e vou ter espaço para isso posteriormente, não estamos ainda na campanha eleitoral, começa amanhã, hoje é meia-noite, mas vou ter, com certeza, meus nobres colegas de bancada, oportunidade de esplanar e de colocar para a nossa comunidade, coisa que já é sabida da comunidade, não vai ser nada de novidade. Porque quem já administrou três vezes o município de Mostardes e modesta parte administrou muito bem, a comunidade já conhece. Vai caber a comunidade decidir e que a comunidade tenha consciência tranquila, vereador Alaís, de chegar na tribuna e aquilo que o vereador Tony falou, que eu sei que é sem demagogia, vereador Tony, de escolher realmente e ter oportunidade daqueles que realmente os que vão, e somos sete candidatos que vão tentar novamente a cadeira aqui nessa casa, vereador Adilino, que a comunidade vai dizer se o nosso serviço que nós prestamos à comunidade foi de relevância, os novos candidatos, a gente sabe que nós vamos ter em torno de quarenta e oito candidatos, sete são vereadores aqui nessa casa, nós já temos quarenta e uma pessoas que vão tentar o pleito, que são, por que não, uma novidade para a próxima eleição. Mas nós vamos falar muito de política sobre essas próximas semanas e parece que é uma novidade da campanha, a gente já falou, nós temos só, a partir da próxima semana, seis reuniões até a eleição, vereador Adilino. Passa voando, passa ligeirinho, daqui a uns dias nós estamos aqui com o resultado para a comunidade. Mas dizer, vereador Adilino, que talvez as eleições desse ano sejam uma surpresa para muitas pessoas. Talvez a eleição do ano 2016 traga muitas novidades, doutor Luiz. e eu acho que elas acontecerão. Eu acho que elas acontecerão. O eleitor está, e sempre foi, mas está esperto nessa eleição. O eleitor com certeza vai ver quais são as propostas melhores para a nossa comunidade. Quais são as propostas que realmente poderão ser realizadas a medida do possível dentro da comunidade. E o eleitor vai ter esta oportunidade, vereador Adilino, de chegar no dia 2 de outubro e depositar o seu voto. E, como eu disse, vereador Tony, a comunidade nos cobra muita coisa. A comunidade vem até essa casa, até os vereadores, não é só comigo, eu tenho certeza disso. E eu, embora não pareça, mas o vereador Tony sabe, o governo sabe do que eu estou dizendo aqui, que não é balela, que não é conversa fiada, embora muitas vezes eu não venho aqui nessa tribuna, mas eu cobro bastante, eu vou ao encontro das demandas do município. E eu gostaria, vereador Tony, de pedir a vossa excelência e vou falar sempre sobre isso, isso eu vou falar, vou pedir encarecidamente, e não é com vossa excelência, vossa excelência sabe o que eu estou dizendo, vossa excelência é líder do governo aqui nesta casa, e eu sou obrigado a me dirigir a vossa excelência. A gente não quer ser repetitivo, não quer sempre na mesma tecla, mas a comunidade sabe, os colegas sabem, a Câmara repassou um dinheiro, abriu mão, melhor, não repassou um dinheiro para a Prefeitura, para nossas ambulâncias, o que acontece com as nossas ambulâncias, a gente sabe que a estrada está cheia de buracos, que a estrada é precária, que tem um monte de problemas, tudo isso é admissível, a gente admite esses problemas. só que não tem condições uma ambulância ficar um ano parado, ir para uma concessionária, voltar, dar problema, ai meu Deus do céu, como é que vai sair uma ambulância de uma concessionária e não nem andar e fundir motores, é inadmissível, senhor presidente. Aí não é, não leve para o lado da politicagem, não é politicagem, eu não preciso, e eu sempre disse, eu não preciso dessa tribuna, para ganhar voto, não preciso, sempre falei isso e vou cobrar, vou cobrar, e eu vou amanhã até a Secretaria da Saúde perguntar o que que está acontecendo, foi gastado praticamente 30 mil reais numa ambulância que chegou ali, esteve no pátio um dia e não pôde fazer um socorro sequer, aí é complicado, aí fica difícil e é como eu disse, mereçam todo o meu respeito, particularmente, aos oponentes, mas é que isso é a demanda da comunidade, não é questão de política, de ser contrário, de ser a favor, de ser isso, de ser aquilo, e a comunidade sofre, isso é uma carência que tem dentro da nossa comunidade, que é o transporte, é com vidas, é pessoas que têm problemas, pessoas que muitas vezes fazem uma cirurgia de coluna, que nem aconteceu agora há poucos dias, a única ambulância que nós temos dentro do município tem que remover aquela paciente, porque ela não tem como ir sentado, e o nosso hospital fica a mercer, fica sem ambulância, fica, então, se dê mais uma atenção especial a esse assunto, a essa demanda, que é uma demanda importante do nosso município. Seria isso, então, nesse espaço, senhor presidente, eu volto no último espaço, muito obrigado. Muito obrigado, vereador D'Angelo, eu já peço que o senhor assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Muito obrigado. Presidente D'Angelo, vereadora Laís, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui na Câmara e em suas residências através do nosso site. Presidente D'Angelo, eu quero usar esse espaço do grande expediente e tratar, tentar aqui de maneira rápida, mas muito, muito veemente, tratar de alguns assuntos que são levados são levados nesta reunião de hoje. Eu ouvi aqui, e, vereador Tony, o senhor me permita, eu não quero aqui personificar no senhor a crítica, mas eu preciso como representante político aqui de uma força de oposição ao governo que o senhor representa, fazer algumas considerações aqui a respeito de algumas coisas que o senhor falou. Eu ouvi o senhor dizer aqui que o turismo em Mostardas está muito bem. Depois da abertura da coleta, depois da Expo Agro, enfim, virou uma maravilha. Pois eu afirmo aqui com a condição de quem já trabalhou na Secretaria de Turismo, com quem, com a convicção de quem é um operador de turismo em Mostardas, porque sou sócio de um hotel, o turismo em Mostardas nunca teve tão mal como está agora. Nunca teve tão mal como está agora. Nós sequer temos um folheto da Secretaria de Turismo indicando os pontos turísticos do município, indicando os hotéis, indicando os restaurantes, indicando o que tem de bonito em Mostardas para se visitar. É que esse governo criou uma nova modalidade de turismo, vereador Adeliano. Acha que turismo é botar as pessoas cantando e os outros embaixo dançando, isso é turismo. Não é turismo. É bem diferente. Então, eu afirmo aqui, vereador Tony, para a minha tristeza, inclusive, e meu prejuízo como empresário, que o turismo em Mostardas está péssimo. Se não são as ações de particulares e empresas privadas do município, nós não sei o que estaríamos fazendo agora. a Expo Agro foi o maior fracasso da história de Mostardas. O evento de maior fracasso que Mostardas já realizou. Não teve nada parecido. Vereador D'Angelo, o senhor falou do transporte e parece que nós combinamos e realmente nós não combinamos, o senhor nem iria usar o espaço e veio aqui porque acabou falando do transporte e eu tinha anotado aqui. É muito engraçado e aí amanhã podem falar o que quiserem, porque eu não dou bola para isso, já passei dessa fase há muito tempo. Para ir lá em Triunfo acender a chama crioula, teve dois carros, vereador Júnior, do município e segundo informações que eu tenho são carros da Secretaria de Saúde que foram levar as pessoas lá em Triunfo. E para transportar os pacientes da saúde não tem carro. Ou quando vai, que nem aconteceu um caso semana passada, marcam a agenda ida e volta, a pessoa só vai e aí desmarcam a volta, vereador D'Angelo. E a pessoa liga e pergunta, mas vem cá, como é que eu vou voltar? Não sei, te vira, tu já ganhou a ida. Mas para ir lá e acender o foguinho tem. O governo do PMDB, aqui em Mostardas, criou uma coisa que a gente, todo mundo já ouviu falar. Come arroz e feijão e arrota filé mignon. Não tem dinheiro para pagar o papel higiênico das escolas, mas para fazer festa não falta. Não tem dinheiro para voltar a transporte na saúde, mas para mandar o carro com a gasolina, motorista, diária, certamente, para ir lá acender a chama crioula em Triunfo, tem. E está tudo beleza. O turismo é um espetáculo em Mostardas. Mas, eu tenho certeza, vereador Géder, vereador Laís, vereador Junei, nós vamos ganhar a eleição. Não tenho dúvida nenhuma. E nós vamos cumprir, vereador Tony, o que o prefeito do senhor prometeu e não tem condições de cumprir. Mas nós vamos cumprir. Nós vamos cumprir. Embora, sabendo que não tem condições de fazer. Porque Mostardas não tem condições. Não tem dinheiro para pagar o querosene que vai na chama crioula e querem fazer festa. Vereador Tony, mais uma vez repito, não é com o senhor. Mas ouvir o senhor aqui que representa o PMDB aqui nessa casa, o único que sobrou, o resto a um, dizer que o povo não quer ouvir balela, não quer ouvir proposta furada, não quer ouvir mentira nessa eleição, me dá vontade, e eu não posso fazer porque sou presidente da casa, de me atirar para trás e largar uma gargalhada daquelas que eu sei dar bem dado. ninguém mentiu mais em Mostardas do que o prefeito do senhor. Ninguém mentiu mais para o povo do que o PMDB. E agora, o povo não quer ouvir balela, o povo quer ouvir proposta, eu quero ver o que vocês vão dizer na campanha para convencer o eleitor. Isso não é problema meu, mas eu estou curioso para saber. Estou curioso para saber. Certo? vão levar as pessoas para conhecer o quiosque lá da Olegário Cunha ou a rótula da Padre Simão, como as grandes obras do governo. Estou curioso. E grande parte do desencantamento da política que o senhor falou aqui que as pessoas não querem ouvir falar em política aqui em Mostardas, que é um povo aculturado, um povo que gosta da política, grande parte desse desencantamento é culpa do senhor prefeito e da cambada que cerca. Porque tem um secretário de turismo que agora até tiraram, acho que deram um paracetamol ou alguma coisa do tipo para dar uma calmada. Só fala mal. Somente. Diz inclusive que o senhor pega dinheiro de 400 reais para ir a Porto Alegre passear. Falam mal inclusive do vereador do governo. O único que sobrou. Mas, para concluir, concluir, eu quero dizer que achei muito interessante os pedidos de informação que o senhor apresentou essa semana. E vou lhe dizer o seguinte, que o veneno, aliás, o antídoto para a mordedura de cobra é feito do próprio veneno da cobra. se o senhor não sabe, o senhor fica sabendo a partir de hoje. O doutor Luiz está aqui e não me deixa mentir. E vou lhe dizer mais, aí é um conselho de amigo que eu lhe dou. O senhor tem uma eleição muito boa. Agora, se o senhor se deixar ser usado por os pulhas que tem na volta do senhor, o senhor vai se dar mal. No sentido eleitoral que eu estou dizendo. eu lhe desejo tudo de melhor, o senhor sabe disso. Agora, se o senhor se deixar ser usado como demonstrou nesse pedido que o senhor apresentou essa semana, o senhor vai cair do cavalo. Cada, aliás, para usar aqui uma fala de um vereador do seu partido, do qual eu tenho admiração grande, que foi um dos melhores vereadores que essa casa já teve, o vereador Nery Moreira, uma vez eu ouvi ele dizer aqui nessa tribuna que quem tem telhado de vidro não atira pedra. Quem tem telhado de vidro não atira pedra. Então, eu quero lhe dizer de contraveneno, que eu vou pedir depois para minha líder de bancada apresentar e solicitar a inclusão na pauta, o senhor fez um pedido aqui referente às terceirizações do transporte escolar no governo do PDT de 2005, 2008, no governo do PP de 2009, 2012. Pois eu vou lhe dizer o pedido de informação que eu fiz e certamente vou estourar um pouquinho meu tempo, presidente Danjo, mas o senhor me permita concluir, porque eu acredito que é importante. Eu pedi, vereador, está aqui, vereador, vereador Tony, eu também quero saber agora o valor gasto pelo município em 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015 e o valor empenhado 2016 com o transporte escolar. Sabe por quê? Porque em 2014, para não pegar assim lá do início, o governo empenhou 255 mil e esse ano empenhou 508 mil reais para a mesma empresa que trabalha como diz o vereador Júnior, sem autorização para trabalhar, legal, aumentou em dois anos 252 mil reais, quase 100%. Que mágica é essa? Tem que andar de Toyota, vereador Júnior. E o outro, vereador Tony, que eu quero que o senhor traga a explicação aqui, aonde é que são usadas as passagens escolares, o valor, quem é que controla, quantos utilizam por dia, eu quero saber tudo isso. E pode fazer pedido que eu já sei que anda na Rádio Corredor, referente a estacionamento de escola, a não sei, pode fazer. Vai ter mais contravenenso. é uma paulada aqui, duas lá, pode ter certeza. Mas só para não exceder, eu teria mais algumas coisas para falar, vereador Daniel, mas eu já estendi o meu tempo, eu vou retornar assim que possível, mas é a pedido da inclusão. e aí é a pedido da inclusão. Expediente número 66, pedido de informação de autoria da bancada do PP, PTB e PDT Expediente 67 e 68, pedido de informação de autoria do vereador Tony Araújo do PMDB Expediente número 28, 2016, pedido de providência de autoria dos vereadores da bancada do PP, PTB e PDT Está aberto a discussão da matéria em pauta Vereador Laís, 10 minutos Sr. Presidente, eu volto nesse espaço deixado a matéria em pauta, então para fazer a inclusão dos dois pedidos que V. Exª me solicitou como líder da bancada do PP, referente a uma contra-resposta aos pedidos do vereador Tony Bom, acho que a respeito desses pedidos vamos aguardar as respostas deles para nós entrar em discussão, mas vereador Júnior eu acho importante e eu participei de uma audiência aqui nessa casa, juntamente quando estavam os demais colegas vereadores, mas eu lembro bem de vossa excelência, a qual essa empresa que praticamente dobrou o seu recebimento, o vereador André Soares durante este governo, é a empresa que é gerenciada por um servidor público que foi receber FG do prefeito municipal, o vereador Junei, conforme o proprietário no papel proprietário somente no papel, que ele mesmo nos confirmou e está registrado aqui na casa, para quem tiver dúvida, que quem administrava a empresa Costa Mar era o seu irmão Darlene, que todos nós conhecemos o servidor público, o vereador Doutor Luiz, quem administra a empresa e que quem deve receber também esse valor. Então nós, eu solicito, senhor presidente, a inclusão desses dois pedidos de informação. Embora a gente não tenha adotado como prática isso nas últimas reuniões, como foi eu que pedi à vereadora Laís, eu vou colocar se algum vereador tem objeção à inclusão dos pedidos. Continua o espaço destinado à matéria em volta. Continua a discussão, a matéria em pauta. Se não há interesse mais os vereadores em discutir, eu vou pedir ao vereador Danjo que assuma a cadeira para que eu possa voltar à tribuna. Obrigado. Presidente Danjo, quero começar pelo assunto que me faltou tempo para falar no espaço do grande expediente, que era a questão que também o vereador Tony levantou aqui, no pedido de informação dele, número 68 de 2016, que certamente será utilizado na campanha eleitoral daqui uns dias. Qual o valor ficou a pagar do RPPS no final de 2012 e já foi pago e qual o valor com os juros? Vereador Tony, para lembrar o senhor, nós em 17 de abril de 2013, nós votamos um projeto de lei aqui na casa, projeto de lei número 56, depois virou a lei municipal 3111, que fala disso, inclusive os juros que o senhor quer saber que está aqui. Mas certamente o prefeito vai fazer uma resposta bem bonita lá, bem elaborada, para poder usar na campanha eleitoral, poder publicar nas redes sociais e vai responder rapidinho. Tem outros pedidos de informação aqui que a gente nem recebeu a resposta ainda. O vereador Júnior reiterou vários agora na semana passada. Mas certamente esse já deve estar pronto lá, amanhã chega, quarta-feira está sendo entregue aqui na Câmara sem problema nenhum. Agora, eu lhe digo mais ou menos, porque eu não sei o valor exato, mas foi em torno de 400 mil reais. É um quarto do que o governo do senhor deve para o RPPS, porque deve mais de um milhão de 2015, agora confirmada tem duas parcelas, maio e junho, atrasadas, que dão em torno de 400 mil reais, e hoje nós ficamos sabendo que a de julho não foi paga, que ela vai ser paga dia 10 de agosto agora. Não foi paga. Então deve ter mais 600 mil reais. Então deve um milhão e 600. Nós deixamos 400 mil. No final do governo, no final do governo, o governo do senhor já deixou mais de um milhão de reais. Mas o senhor quer informação, não tem problema. É o que eu lhe disse. O remédio para combater o veneno é feito do próprio veneno. E o meu pote é grande. Leandrador D'Angelo, me faça a gentileza, por favor, essas duas polinhas aí. Eu queria apenas, Leandrador Géder, dissecar um pouquinho mais a questão do transporte escolar. Acabaram, acabaram, eu vou repetir, o transporte escolar, que foi diretor por muitos anos, fez um belo trabalho, depois veio o Robson, aprimorou ainda o trabalho que o deixou, e eles acabaram. Para quê? Para beneficiar um cidadão, e como diz o vereador, como disse a vereadora Laís aqui, público recebia a FG da prefeitura, nos anais da casa, como bem disse a vereadora Laís, o dono da empresa veio aqui, não sabia quantos ônibus tinha, não sabia quantos funcionários tinham, não sabia quais eram as linhas, não sabia o preço da passagem, só sabia dizer que quem sabia da empresa era o senhor da Arlei José Pereira. E o despediente, porque as linhas, e o horário de expediente do município, porque as linhas são para o transporte escolar. Durante o turno da tarde, durante o turno da manhã, após a aula, certamente ele gerenciava essas linhas, ainda essas linhas, durante o período que tem que estar trabalhando para o município. aí, em um ano e meio, 100% o valor empenhado, não quer dizer que vai ser tudo pago. Mas o empenho está ali, o empenho está ali. Repito, em 2014 foi empenhado 255 mil, em 2016, 508 mil, 252 mil reais a mais. A mais, falta 3 mil para fechar o 100% de aumento. O vereador Júnior tem que andar de Toyota, 4x4, bem bonita. Não tem? Vai fazer o que com o dinheiro? E aí, eu não vou dizer coitado, porque senão vão sair no interior depois de fazer campanha, dizendo que o vereador André chama os agricultores de coitado. Mas os agricultores que moram no interior, que têm dificuldade, que são pequenos agricultores, que pagavam 2 reais a passagem, agora pagam 5,50. Não pode mais levar o saco de milho para o porco, não pode mais levar o farelo para, aliás, o milho para galinha e o farelo para o porco. Não pode mais levar o rancho, porque no interior não existe mais, praticamente não existe mais venda. tem que andar de Toyota. Não tem outra alternativa. De ônibus é que não vai andar. Não precisa? Porque eu fiz os pedidos, vereador Antônio. Eu quero saber quantos alunos utilizam, por exemplo, por dia a linha do Farol da Solidão. Quantos alunos será que tem lá na Praia, Vlas? Eu sei. E eu sei também o que tem no empenho, o que foi colocado no empenho, vereador Júnior. É só pegar o empenho ali, eu tenho ali a cópia, e olhar na descrição do empenho, vereador Adalino. O senhor que é lá da, como dizem aqui no município vizinho de Tavares, o senhor que é lá da área, o senhor sabe quantas crianças tem lá. Eu tenho certeza que o senhor olhar o número de passagens pagas por dia, o senhor vai dizer não, mas isso aqui não é lá no Farol da Solidão, isso aqui é em outro lugar. Devem estar trazendo crianças da Mostarda para estudar na Solidão. Tado, quase. O senhor também, claro, vereador Dan, o senhor só, por favor, vereador Geder, gostaria de... Vereador André, só para contribuir no seu debate, tínhamos aqui um tempo atrás, vereador Danjo também comentou, o colar da Solidão, o ônibus do município ficava em torno de 30, 40 minutos parado, precisaram o transporte contratado. E secretária, na época, mais tarde, daí o ônibus chega no horário, daí tem que dar para o terceirizado dos laranjinhas, da Solidão lá, para fazer o itinerário dos becos. É um absurdo isso aí. Doutor Luiz, estão fazendo embaixadinha com laranja, vereador Junei. Vereador Geder, e eu, para encerrar, Chil, eu mais uma vez vou dizer aqui, para que eles acabaram com o transporte escolar, acabaram com o transporte escolar. Ficava um ônibus reserva. Lá tinha uma casa para os motoristas que os motoristas tinham tudo lá na casa. Televisão, com skype, com sofá, com cama, se quisesse dormir. Eu não sei o que tem dentro daquela casa, mas sei que eles não utilizam mais. Atrás do posto de saúde lá. Quando furava um pneu, tudo do céu. Para acabar. Era o apocalipse que estava se aproximando. Agora os ônibus andam. Eu mostrei uma vez um vídeo aí. O motorista do trabalhador tinha uma corda amarrada no limpador de para-brisa, puxava, puxava o limpador de para-brisa para o outro. Era assim, tá? É só procurar nas redes sociais, hein? Não tem ponteira de para-choque, de sinalização não funciona. Antes, é... Bom, meu Deus do céu. Mas... Tudo isso, vereador Júnior, tem um objetivo. É aumentar de 200 mil reais para meio milhão de reais um contrato com uma empresa. Todo mundo fala abertamente, todo mundo... não é? Não é? mas o 31 de dezembro está chegando, vereador Júnior. Vai passar rápido. Bem rápido. E aí, vai ser a liberdade. Quem dizia a novela que terminou agora por pouco tempo, liberdade, liberdade? passaremos, então, a matéria na ordem. São 10 minutos também para cada vereador. nós temos só pedidos de informação, é isso. Não, sim. É isso, pode ir. Projeto de resolução número 2 de 2016 de Autoria da Mesa Diretora, encaminhado à liberação do plenário, expediente 2 de 2016, regulamento à veiculação de propaganda eleitoral no âmbito do Poder Legislativo de Mostadas e da Outras Providências. Tempo a parecer favorável das comissões. Resolução número, expediente número 2, resolução de 2016 de Autoria da Mesa Diretora está em discussão. Não havendo interesse dos vereadores em discutir, coloco em votação. O vereador permanece sentado à prova, se coloca de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Pedido de Informação de Autoria da Bancada do PP e PTB, onde solicita informações referentes a quantas passagens escolares são contratadas por alunos na localidade da Praia da Solidão. Qual o valor de cada passagem? Solicitamos relação dos alunos que recebem passagem das duas localidades, nome e cargo da pessoa responsável pelo controle das passagens das duas localidades. Assinam os vereadores do PP e PTB. Pedido de Informação também de Autoria da Bancada do PP e PTB, onde solicita informação a respeito de qual o valor gasto pelo município com terceirização do transporte escolar de 2005 a 2008, 2009 a 2012, 2013 a 2015, e o valor empenhado para o ano de 2016. O PP e PTB. Pedido de Informação de Autoria da Bancada do PP, PTB e PT, caminhada ao Poder Executivo, onde solicitamos cópia do requerimento dos alunos que solicitaram a adesão ao Programa Passa Livre Municipal com a data do pedido, bem como o resultado da análise dos documentos e comprovante de pagamento do benefício aos alunos. Caso tenha valores em aberto, favor discriminá-los e informar a previsão de quitação dos valores e quanto é de direito a cada um deles. PP, do PTB e do PDT. Solicitamos a bancada do PP, do PDT e do PTB. Também solicita informação a respeito do fechamento parcial da prestação de contas da Prefeitura, Empresa FR e a GESP no que tange o evento da Expo Agro. Favor discriminar o que não está nesta prestação de contas. Assinam os vereadores do PP, do PDT e do PTB. Pedido de Informação de Autorito do Vereador Toner Araújo, do PMDB, onde solicita qual valor ficou a pagar do RPPS ao final de 2012 e se já foi pago qual valor com juros. Assinam o vereador Toner do PMDB. Pedido de Informação de Autorito do Vereador Toner Araújo, do PMDB, onde solicita de como era feita a contratação do transporte escolar no município nos anos de 2005, 2008 e de 2009 a 2012, se era terceirizado ou havia concessão. Assinam os vereadores do PMDB, o vereador do PMDB, Toner Araújo. São esses pedidos, presidente. Os pedidos de Informação estão em discussão. Se não há interesse dos vereadores em discutir, eu vou colocar em votação. O vereador permanece sentado à prova, se coloca de pé, rejeita. A gente tem informação. Obrigado. Obrigado. O VR Obrigado. 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 Então, passaremos então o espaço destinado às educações pessoais, são cinco minutos para cada vereador, pela ordem do vereador Júnior Pereira, que agradece. Vereador Laís Teixeira, do PP, agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB, com a palavra, vereador, cinco minutos. Obrigado. Senhor presidente, em outro lugar, eu quero dizer, referente aos meus pedidos de informação, deixei para falar na explicação pessoal, mas quero ser breve, que é uma preocupação, as pessoas, às vezes, um pergunta, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu não participei, vereador André, naquele primeiro momento ali, se foi votado ou não. Acho que é importante para nós tirar algumas dúvidas, que nem eu sempre digo, eu venho aqui, é para, da melhor maneira possível, tentar esclarecer. Porque, quero lhe dizer, vereador André, que eu não sou manipulado por ninguém, cansei de falar aqui nessa tribuna, que, coisa, eu já votei, se fosse por alguém aqui, ou poderia, alguém me pedir, ou do meu lado, como gostam de dizer, para mim não votar, eu votei tranquilamente. Qualquer coisa que eu pedi, é a responsabilidade minha. Cada um tem o direito de pedir o que quer aqui. Então, é só atirar, presidente, dúvidas minhas. Acho melhor, ah, o vereador, eu não poderia ir lá, pedir direto, mas é bom ficar registrado. Vamos aguardar, sim, o senhor fez mais alguns pedidos. É assim, a função do vereador é isso. Mas, como eu falei no meu espaço anterior, isso tudo, nós somos um reflexo, às vezes, de alguns dos nossos eleitores mais, que são mais chegados, mais emotivos. Então, a gente tem que cuidar até no que a gente fala. Eu, afirmo de novo aqui, sempre o vereador Gilberto, vou usar a palavra do vereador Júnior, depois do dia 2 de outubro, nós vamos ver quem ganha a eleição. Agora, aqui, cantar, dizer que nós vamos ganhar a eleição, não é por aí. Não é por aí. Primeiro, nós vamos ver as urnas. As urnas vão mostrar. E se, vereador D'Angelo, o prefeito Alexandre não vencer a eleição, que eu creio que ele vai ganhar a eleição, a partir de amanhã, fazendo as suas propostas, aí nós vamos ver, eu vou vir aqui, tranquilamente, se eu estiver aqui, como eu digo, eu sou suplente, né? Amanhã eu posso não estar aqui. Eu vou estar aqui, vou parabenizar o candidato. Ou, ao contrário disso, vai ser alguns colegas. Uns se expressam de um jeito, outros se expressam de outro. Isso faz parte. E, com certeza, agora, se tem rádio corredor dizendo que o vereador Tone vai pedir informação sobre aterro, certamente não é o vereador Tone, porque até estão querendo saber mais do que é o vereador André. Mais do que eu estou pensando, será que está saindo coisa que eu nem pensei? Não sei, vereador. Mas não desse vereador aqui. Vejam, mas não desse vereador aqui. E o senhor sabe do respeito que eu tenho pela vossa excelência? Sabe? Por nós trabalharmos em prol da comunidade, independente, o senhor sabe? Votei, vossa excelência, para presidente da Câmara, embora tinha gente aqui que não queria, me pressionou para me votar no vereador André. Não, vereador Doutor Luiz. Eu sou tranquilo, se for para que eu ache que ele ali vai ser um bom presidente, se for o projeto é bom, tranquilamente o vereador Tone estará aqui. E que bom, vereador André, que o senhor vê a minha eleição com bons olhos. Torço do que o senhor também esteja aqui, na próxima legislatura, para que nós possamos, juntos fazer o melhor pela comunidade de Mostargas. Isso é importante. Eu tinha outros assuntos para falar, mas o meu tempo está se acabando. E assuntos importantíssimos. Mas o vereador Dângela disse, nós teremos seis reuniões até a eleição. Então eu vou deixar, para mim não começar o assunto e não terminar, eu vou deixar para a próxima reunião que teremos assuntos importantes para comentar aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Tone, pela ordem, vereador Júnior Nazareth. Agradece. Vereador Adelino Silveira, do PDT. Com a palavra, vereador Adelino, cinco minutos. Presidente, colegas vereadores, a TEC nos assiste. Uma boa noite. Tem que ter cuidado com esses telhados de vidro. Eu venho aqui, venho indicar a reclamação dos pais do quadro distrito a respeito do ônibus, que prometeram ficar um ônibus lá na Maria Quitéria com essas crianças. E são crianças pequenas, foram transferidas para a casca. E esse ônibus não fica lá. As crianças ficam a ver se, se der um problema, tem que correr atrás. E quanto ao posto de saúde do quadro distrito, eu estive dando uma visitada por lá, fossas quebradas, forro caindo, coisas simples de arrumar. Então, quando a gente vem aqui e faz uma reclamação, aí vem a história de críticas. Mas eu acho que nós estamos aqui para fiscalizar. Para isso, tem o ditado daquele que o vereador não faz nada. E se a gente vem, fiscaliza e reclama? O cara é ruim. Então, eu acho que tem que ter uma consciência. Todos têm que ver o seu lado, fazer a sua parte, não achar que tudo é crítica. A política é complicada, mas eu acho que se cada um fazer um pouquinho da sua parte, vai funcionar. E quem paga com esses trabalhos mal feitos, essas críticas de política, é nós, é o povo. É todos. Seria importante esse pensamento positivo, mas, infelizmente, tem partido que é muito crítico, que ele pega no pé mesmo, é uma pura verdade. Quanto assim um partido não fez, ou outro não fez, pô, quem está lá, vai fazer. Faz, mas, infelizmente, depois que senta na cadeira, parece assim que dá um probleminha por lá, muda tudo, sei lá. Vou falar do meu prefeito. Dizem que é um cavalo velho, que está cansado, que não vai mais. Pô, está aí o cavalo velho, está correndo bastante. Então, como o André falou, que o prefeito, o partido dele vai ganhar, todo mundo aqui pode falar, né, André, é normal, tribuna livre. Então, quero dizer a vocês que lançado, que ganhe o melhor. Uma boa noite a todos. muito bem, vereador Adelino, pela ordem, vereador Géder, agradece. Vereador doutor Luiz, do PDT, com a palavra, vereador doutor Luiz, cinco minutos. senhor presidente, senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, em primeiro lugar, né, vereador D'Angelo Mota, hoje é um motivo emblemático, porque na meia-noite, nós começamos, finalmente, a campanha política, legalmente aberta, de 2016. É um novo momento que vai viver mostardas, é um novo momento que vai viver o Brasil, é um novo momento que vai viver todos os municípios desse grande país, territorial. Mostardas, né, então, a partir de hoje, né, vivenciará esses momentos que marcarão a história desta comunidade. Vereador D'Angelo Mota, tivemos lá no sábado um encontrasto, um encontrão, um belo encontro organizado pelo grande presidente José Manuel, mais uma vez, mostrando, dentro da sua simplicidade, mas mostrando a garra que ele tem, a força que ele tem, a convicção que ele tem dentro do PDT. E por isso que hoje estamos em quatro vereadores aqui na casa. Começa com um, termina o mandato com quatro vereadores do 12, do PDT, brisolistas, aqui na casa. Legislativa, a casa do povo. Mas, mais do que isto, tivemos lá a grande satisfação de ter, de ter escutado, ter avaliado, é anunciado, naquela manhã, a explanação do nosso palanque mestre, aqui de mostardas, do nosso líder maior do PDT, chamado Antônio Terra, como é carinhosamente conhecido, que na sua comunidade, fez lá, uma explanação magistral, de primeiríssima qualidade, para quem quer analisar e aproveitar. que, surpreendentemente, muitas pessoas nos quatro cantos de mostardas, pensavam que vinha correr sem força no cavalo, vocês vão ver, vocês vão ver o prim-prim, do dia 2 de outubro, vocês vão ver a força do cavalo, vocês vão ver a bravura desse valoroso soldado, vocês vão ver que Antônio Terra, não é por acaso que meteu três balaços e matou o bicho as três vezes, quando o bicho era grande, que era sentar na cadeira do prefeito municipal. Isso que foi vereador anteriormente. Vocês vão ver que ele sabe o que faz, vocês vão ver que Antônio Terra não tem método de combate, principalmente quando ele avalia, olha para lá, olha para cá, e vê que tem valorosos soldados, que vão atrás do nosso comandante, que irão para o combate, olhando no olho do eleitor, pedindo voto com honradez, com dignidade, dizendo que nós acreditamos que o Antônio Terra é o melhor farol para governar esse município, agora nesses quatro anos que vão vir. Nós, do PDT, a família do 12, acredita no nosso comandante, no nosso candidato, que tem espírito preparado, boa alma, capacitação provada na comunidade. Será surpresa, quase 70 anos, 68, pois vai lá, fazer o que fez, uma simbiose junto com o povo, uma réplica do que fez, o homem que governou 40 anos, que foi o rei Salomão, está na Bíblia para quem quiser, gosta de ver e ver a história da humanidade. Estes homens valorosos, tantos momentos em sua vida, esta é a grande credencial, esta é a grande diferença, nós vamos entregar esse barco, que é o município de Mostardas, para quem já esteve no barco, já pilotou esse barco, já atravessou, já fez essa travessia, já atravessou esse lago, três vezes, pilotando o barco. Vocês pensem, analisem comigo, o discernimento, a capacidade de escolha, a certeza de saber o melhor caminho, o melhor remanso das águas, para transportar, nós, os munícipes, o povo de Mostardas, nesses quatro anos. Essa certeza, é fundamental, essa certeza, é o norte, que tem que ter um gestor político, porque é nossa, é a minha, é a tua, são nossas vidas, que serão gerenciadas, nesses quatro anos. Eu tenho convicção, eu acredito, que o Antônio Terra, vai ser tetra, tricampeão já é, vai ser tetra, até hoje, na história de Mostardas, não teve ninguém, que governou, três vezes Mostardas, mas, mais do que isso, ele vai por tetra, pela quarta vez, o município de Mostardas, podem acreditar, assim como o doutor Luiz, vai apertar, com convicção, com alegria, com a certeza, de que estarei apertando, o tintim, as teclas certas, a tecla da vitória, o 12, do PDT, o povo de Mostardas, os quatro cantos, do Baco Paria, Urgencão, Norte, Leste, Oeste, vão meter na urna o 12, vão botar lá, o nosso querido, estimado, amado, provado, pelo povo Antônio Terra, e vocês vão ver, que governo, que governaço, que vai ter esse município, na mão de ferro, trinta segundos, na mão amiga, na mão amada, e no coração, esplendoroso, que tem o Antônio Terra, para mostrar para vocês, para a comunidade, que o Antônio Terra, mereceu e merece, este município. Seria isto. Obrigado, doutor. Pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PDT, com a palavra, vereador D'Angelo, cinco minutos. Doutor Luiz, eu não bati palma para o senhor agora, porque eu não podia, não posso me manifestar, senão eu tinha batido palma. E vamos ensaiando, é por aí mesmo, é por aí mesmo que nós vamos, é por aí mesmo o ritmo, e é com essa garra, com essa convicção, que amanhã nós vamos começar a bater, de porta em porta. O PDT está agarrado, o PDT está unido, e o PDT vai para as ganhas. E vai apresentar o melhor candidato, para mostardas. Um candidato aprovado, um candidato que fez, e um candidato que vai fazer. Já mostrou que fez, a comunidade já conhece. E nós, do PDT, temos o prazer, de entrar num debate, e pena que os nobres colegas tiveram que sair mais cedo, não estão na casa hoje, mas se alguém pensa, que o PDT tem medo de entrar num debate, sobre quem deixou dívida, quem fez mais, quem fez menos, quem está pagando conta de não sei o que, quem está deixando conta de não sei o que, nós temos o prazer de entrar nesse debate. nós temos o prazer de entrar e de mostrar para a comunidade, quem deixou dinheiro em caixa, quem pagou dívida, quem deixou bens dentro do município, quem fez obras dentro do município, esse prazer, nós vamos ter de entrar na eleição agora. O PDT está unido, doutor Luiz. Esse movimento que o senhor falou, que aconteceu no sábado aqui, eu quero deixar bem claro, que foi um movimento interno do nosso partido, com nossos pré-candidatos, no então até hoje, com os nossos candidatos à majoritária. E podem ter certeza, comunidade de Mostardas, os nossos candidatos a vereadores estão unidos num só objetivo, que é levar o nome de Antônio Terra para o Executivo Municipal de Mostardas. Mas o vereador Adilino, eu não fico surpreso, vereador Adilino, e não fico surpreso, uma porque eu lhe conheço, já lhe conhecia antes, tivemos o privilégio, o prazer, de disputar uma campanha eleitoral junto há quatro anos atrás, mas hoje eu vejo que Vossa Excelência está deixando saudade, e quanta saudade, vereador Adilino, quanta saudade. Vereador Adilino, eu não estou aqui lhe defendendo, eu sei que o senhor não precisa disso, mas Vossa Excelência foi bombardeada quando saiu do governo e hoje os seus companheiros, os seus colegas estão com saudade de Vossa Excelência. Agora diz que aqui em Mostardas, vereador André, se eu usar a palavra errada, Vossa Excelência pode me ajudar. Uma imitação é sósia, quando uma pessoa imita, uma pessoa faz aquilo que a pessoa... Nós em Mostardas agora temos uma sósia da presidente Dilma aqui no município de Mostardas. A sósia da presidente Dilma chegou no município de Mostardas. Tão criticada foi a presidente Dilma aqui por essa casa, e nós estamos à beira do impeachment da presidente Dilma, que com certeza vai ser cassado. Mas, vereador Adilino, tem muitas pessoas que hoje me disseram e eu vou cantar uma musiquinha para o senhor que eu, quando era criança, cantaram para mim. E me chamou muita atenção. Hoje os seus companheiros e os seus amigos estão dizendo que saudade do Sarney. Tinha uma musiquinha que dizia antigamente, que saudade do Sarney. Pois hoje estão com saudade do vereador Adilino. Vereador humilde, vereador simples, que se dedicou, doutor Luiz, pela causa do município de Mostardas. Não, não é para lhe engrandecer, vereador Adilino, isso não é para lhe engrandecer. Mas, vamos agora, vereador André Soares, encerrando o meu espaço agora, eu quero desejar a todos os colegas e desejar também ao vereador André Soares, que amanhã estará representando essa casa, vereador André Soares, desejar uma boa viagem, a Vossa Excelência, juntamente com os companheiros do município que irão representar o nosso município amanhã. A todos os colegas vereadores que estão entrando nesse pleito eleitoral, independente de qualquer posição, de qualquer agremiação partidária, que tenham sucesso agora nos seus êxitos daqui para frente na campanha eleitoral que vai se abrir a partir de amanhã, e que, talvez, dia 2 de outubro, vereador André Soares, e no dia 3, que nós vamos ter a reunião da Câmara na segunda-feira, os sete vereadores que estarão concorrendo, vereador Juney, uma cadeira aqui nessa casa, possam os sete vereadores, talvez, porque não, estar eleito, estar aqui comemorando o dia 3. Seria isso, então, um abraço a toda a comunidade, e muito obrigado. Obrigado, vereador D'Angelo, encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária, no dia 22 de agosto de 2016, às 19h, aqui na sede da Câmara Municipal. Boa noite. Boa noite.